Os Meninos Totocantins É o silva pegar, tamo chegando aí meu irmão Agora é nóis, desça com nóis véi Gil Menin C10, o Moral de Barra da Estiva E vem chegando aí na pura ostentação Meninos na parada, tomem porrozão Se liga aí, mané, pode copiar E os meninos faz sucesso em qualquer lugar E vem chegando aí na pura ostentação Meninos na parada, tomem porrozão Se liga aí, mané, pode copiar E os meninos faz sucesso em qualquer lugar E as mina tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no fogo, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso só, eita que doideira E as mina vem pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no fogo, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso só, eita que doideira E aqui a pegada é bruta, e os mano bota pé Ostentando no fogo, tamo pegando mulher E aqui a pegada é bruta, e os mano bota pé Ostentando no fogo, tamo pegando mulher E aí, compadre, já copiou Os menino tá na pista e a galera apavorou E aí, compadre, cê bota pé Ostentando no fogo, tamo pegando mulher E aí, compadre, já copiou Os menino tá na pista e a galera apavorou E aí, compadre, cê bota pé Ostentando no fogo, tamo pegando mulher Vem no balanço dos meninos aí, ó Simbora, Milton Lelo, meu irmão Só no barulhão, assim, ó Toma chegando aí, meu irmão Roda o som das teclas, bota pra quebrar E vem chegando aí, mas por ostentação Meninos na parada e tomem forrozão Se liga aí, mané, pode copiar E os meninos faz o excesso em qualquer lugar Vem chegando aí, a por ostentação Meninos na parada, tomem forrozão Se liga aí, mané, pode copiar E os meninos faz o excesso em qualquer lugar E as mina tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no fogo, ostenta a noite inteira Custando o nosso som, eita, que doideira E as mina vem pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no fogo, ostenta a noite inteira Dançando o nosso som, eita, que doideira E aqui a pegada é bruta, os mano bota fé Tô ostentando no fogo, tamo pegando, yeah E aqui a pegada é bruta, os mano bota pé Ostentando no fogo, tamo pegando, yeah E aí, cumpade Já copiou, os meninos tá na pista e a galera apavorou E aí, cumpade Cê bota fé Ostentando no fogo, tamo pegando, yeah E aí, cumpade Já copiou, os meninos tá na pista e a galera apavorou E aí, cumpade Cê bota fé Ostentando no fogo, tamo pegando, yeah Mas é assim que fica bom Cê é só esses seus outros meninos aí, ó É os meninos, não rolou nenhum Cê é só essa pessoa, não, não Os Meninos do Tocantins Olha a farra aí, meu irmão Alô, é o sino da pegada Chama a mulherada aí que a cerveja já tá no grau aqui, ó Desça com nós, hein Hoje a farra vai ser bruta, né Gilmeni em C10 O moral de Barra da Estiva E hoje vai ser farra, vai escura, diversão Vai rolar um movimento lá em casa, meu irmão Tô levando a cerveja e a bebida importada Chama a mulherada aí, é o sino da pegada E hoje vai ser farra, vai escura, diversão Vai rolar um movimento lá em casa, meu irmão Tô levando a bebida e a cerveja bem gelada Chama a mulherada aí, é o sino da pegada Deixa comigo, saca, só o movimento Já chamei a Juliana, ela já caiu pra dentro A bebida e a gatinha já estão tudo ligada Já mandei um alusão, passa o zono e passa a mara A farra vai ser boa, vai ser pura, zaração Vou levando a mulherada, meu bom, é o meu irmão Chega a farra da armada, vamos fazer zoeira Vamos beber caixa lá em casa a noite inteira E vai ser farra, pura diversão E os meninos vai tá só na pegação E vai ser farra, pura diversão E os meninos vai tá só na pegação Vamos fazer zoeira, vamos pra mamé Vamos encher a cara rodeado de mulher Vamos fazer zoeira, vamos pra mamé Vamos encher a cara rodeado de mulher E vai ser farra, pra zaração E os meninos vai tá só na pegação E vai ser farra, vai ser zoeira E a mulherada lá em casa a noite inteira, meu irmão Alô, Faguinho Estúdio Chama a mulherada aí também, vem Alô, Lago Produções A cervejinha tá daquele jeito E hoje vai ser farra, vai ser pura diversão Vai rolar um movimento lá em casa, meu irmão Tô levando a bebida e a cerveja bem gelada Chama a mulherada aí, alcinho da pegada E hoje vai ser farra, vai ser pura diversão Vai rolar um movimento lá em casa, meu irmão Tô levando a bebida e a cerveja bem gelada Chama a mulherada aí, alcinho da pegada Deixa comigo, saca, só o movimento Já somei a Juliana, ela já caiu pra dentro A bebida e a gatinha já estão todos ligados Já mandei um amorzão pra Suzana e pra Samara A farra vai ser boa, vai ser pura zaração Tô levando a mulherada, meu tomelo, meu irmão E já que a farra tá armada, vamos fazer zoeira Vamos beber caixa lá em casa a noite inteira E vai ser farra, pura diversão E os meninos vai ter só na pegação E vai ser farra, pura diversão E os meninos vai ter só na pegação Vamos fazer zoeira, vamos com a mamé Vamos encher a cara rodeada de mulher Vamos fazer zoeira, vamos com a mamé Vamos encher a cara rodeada de mulher E vai ser farra, vai ser zoeira E os meninos vai ter só na pepedeira E vai ser farra, azar ação E a Milton Lelo vai ter só na pegação É desse jeito, viu? Se é mole, a Milton Lelo pega o meu Alá, senhor, você também pega a mulherada, véi Eu pego o meu, véi Olha o barulho É isso aí, rapaziada Enquanto você vai tirando onda de carrão Eu vou pegando a mulherada na minha motinha, viu? Olha o balanço aí, ó Gilmeni em C3 O moral de barra da estiva Os meninos do Tocantins Se você não tem dinheiro Acabou a ostentação Isso aconteceu comigo Escute essa, meu irmão Eu tinha muito dinheiro Só batia de carrão Eu tinha muitos amigos E só pegava mulherão Hoje tudo tá mudando Tudo se modificou Eu não tenho mais amigo Meu limite estourou Eu não tenho mais dinheiro Hoje eu só bato divã Só o que sobrou pra mim Foi uma moto fina Aham, minha moto é fina Aham, minha moto é fina Aham, minha moto é fina As brigades sobem Eu vou só achando bom Aham, minha moto é fina Aham, minha moto é fina Aham, minha moto é fina Agora eu tô rolando Em cima da moto fina É isso aí, mulherada Vem, vamos, volte mais uma minha final Vem Olha o balance Se você não tem dinheiro Acabou a ostentação Isso aconteceu comigo Escute essa, meu irmão Eu tinha muito dinheiro Só batia de carrão Eu tinha muitos amigos E só pegava mulherão Hoje tudo tá mudando Tudo se modificou Eu não tenho mais dinheiro Meu limite estourou Eu não tenho mais amigo Hoje eu só ando de vã Só o que sobrou É os meninos do volume É os meninos do volume Olha só aquele carinha que nós tenta Tu tá quebrado, meu irmão Gilmeni em cinês Gilmen em cinês O moral de barra da estiva Chegou o fim de semana Ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy Que tem muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Mas vive quebrado o ano inteiro Chegou o fim de semana E ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy Que tem muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Seus amigos sabem Sabe como é Ele é quebrado E vai pegando no seu pé Seus amigos sabem Sabe como é Ele é quebrado E vai pegando no seu pé Ele é quebrado Ele é quebrador E esse cara ele é quebrado Passa a noite inteira com a ladinha na mão Ela tá vazia mas não tem problema não Olha no seu bolso Só acha as moedinhas E ele age em cor Vendendo uma latinha E ele é quebrado Ele é quebrado E esse cara ele é quebrado E ele é quebrado Ele é quebrado E esse cara ele é quebrado E ele é quebrado Ele é quebrado E esse cara ele é quebrado Ele é quebrado Ele é quebrado E esse cara ele é quebrado Olha o balançado aí Chegou o fim de semana e ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy, quer ter muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Chegou o fim de semana e ele não tem grana E ainda quer dar uma de bacana E quer ser playboy, quer ter muito dinheiro Mas vive quebrado o ano inteiro Seus amigos sabem, sabem como é Ele é quebrado e vai pegando no seu pé Seus amigos sabem, sabem como é Ele é quebrado e vai pegando no seu pé E ele é quebrado, ele é quebrado E esse cara ele é quebrado Passa a noite inteira com a latinha na mão Ela tá vazia, mas não tem problema não E olha no seu bolso, só acha as moedinhas E ele a juntou, vendendo uma latinha E passa a noite inteira com a latinha na mão Ela tá vazia, mas não tem problema não E olha no seu bolso, só acha as moedinhas E ele a juntou, vendendo uma latinha E ele é quebrado, ele é quebrado E esse cara ele é quebrado E esse batidão aí é dos meninos E pode copiar Os meninos do Tocantins Quando te vi Me apaixonei A primeira vista Eu me entreguei Eu sempre quis ter Alguém como você Ao meu lado Pra gente viver Tá tudo dando certo Entre eu e ela De repente se foi Minha donzela Micaela 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 Me deixou aqui Apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou Apaixonado por ela Estou a Estou a procura Estou a procura Da mulher mais bela Minha princesa Minha cinderela Micaela 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 De repente se foi, minha donzela Micaela, Micaela Me deixou aqui, apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou fichó, apaixonado por ela Estou a procura, da mulher mais bela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Eis a mais linda, a mulher mais bela E esse é apaixonado, viu? Pode balançar Os meninos do Tocantins Gilmeni Cinez, o Moral de Barra da Estiva Falando de amor Quando eu fico longe de você Me bate uma saudade, e o que eu mais quero é te ver Amor, sem você não vivo Preciso de você Vem ficar comigo Preciso de você por pé Minha vida sem você Parece um deserto Vem, necessito desse amor Se quiser carinho Se quiser carinho Vem, então tome, eu dou Me tome, me tome, me tome, me tome amor Mais amor Não, 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 não é que não Dê mais uma chance O meu coração Vem, vem, me fazer feliz Viver a seu lado Vem, vem, me tome, me tome Foi o que eu sempre quis E tome, me tome, me tome, me tome amor Mais amor Mais amor E não, 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 não é que não Dê mais uma chance Pro meu coração E vem, vem, me fazer feliz Viver a seu lado Foi o que eu sempre quis É os meninos do pacotês Com o volume Pra te chamar Quando eu fico longe de você Embate uma saudade O que eu mais quero é te ver Amor Se você não viu Preciso de você Vem ficar comigo Preciso De você por perto Minha vida sem você Parece um deserto Vem Necessito desse amor Se quiser carinho Então tome que eu vou E tome, e tome, e tome, e tome amor Mais amor Não, 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 não é que não Dê mais uma chance No meu coração E vem, vem, me fazer feliz Me ver a seu lado E ver a seu lado Hoje o que eu sempre quis E tome, e tome, e tome, e tome amor Mais amor E não, 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 não é que não Dê mais uma chance O meu coração Sofre coração Os meninos do Tocantins Aê, saudade da rosa Alô, roda o som das teclas Meu patrão Gilmeni em silêncio O mal de barra da estiva Meia voz ia Que no tempo dela Dançava a noite inteira Até cansar as pernas Meia voz ia Que no tempo dela Dançava a noite inteira Até cansar as pernas Também dizia que o sofoneiro era bom Tocava a noite inteira E a galera achava bom Também dizia que o sofoneiro era bom Tocava a noite inteira E a galera achava bom Eu falei assim pra ela Boa, não acredito Me mostre como é que é Eu falei assim pra ela Boa, não acredito Me mostre como é que é Aê, meu filho Pode sentar Vou te mostrar Como eu dançava sem parar Aê, meu filho Pode sentar Vou te mostrar Como eu dançava sem parar É dois pra lá É dois pra cá Forró a noite inteira Até o sol raiar É dois pra lá É dois pra cá Com zaga na sol Vou na botando pra quebrar É dois pra lá É dois pra cá Forró a noite inteira Até o sol raiar É dois pra lá É dois pra cá Com zaga na sol Vou na botando pra quebrar E o swing a desce, hein Só no balanço É dois pra lá É dois pra cá Minha voz ia Boa, não acredito Boa, não acredito Me mostre como é que era Eu falei assim pra ela Boa, não acredito Me mostre como é que era Aê, meu filho Pode sentar Vou te mostrar Como eu dançava sem parar Aê, meu filho Pode sentar Vou te mostrar Como eu dançava sem parar É dois pra lá É dois pra lá É dois pra cá Forró a noite inteira Até o sol raiar É dois pra lá É dois pra cá Com zaga na solfona Botando pra quebrar É dois pra lá É dois pra cá Forró a noite inteira Até o sol raiar É dois pra lá É dois pra cá Com zaga na solfona Botando pra quebrar Ê, saudade do sertão, hein Olha o balanço ali, ó Robinson das teclas Botando pra quebrar Os meninos do Tocantins Mas com o swingadão desse Não tem ninguém que fica parado Gil Menin Cidês No modo de Barra da Estiva Quebra Ah, ah, ah E essa nova dança Que já tá enlouquecendo Swing envolvente As mina tá fazendo Se liga aí, mané Tu não vai ficar de fora E o remelexo bruto Eu vou te ensinar agora E essa nova dança Que já tá enlouquecendo Swing envolvente As mina tá fazendo Se liga aí, mané Tu não vai ficar de fora E o remelexo bruto Eu vou te ensinar agora E o verso vai pra frente O outro vai pra trás Empina a bundinha Desça aí, rapaz Desça aí, rapaz As mina tão fazendo O remelexo bruto E os menino tá fazendo Um braço vai pra frente O outro vai pra trás Empina a bundinha Desça aí, rapaz Desça aí, rapaz As mina tão fazendo O remelexo bruto E os menino vai fazendo É o senhor da pegada Que que você acha Desse swingadão dos menina aí, hein? Rapaz É doideira demais, hein? Só no balance 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 E essa nova dança Que já tá enlouquecendo Swing envolvente As mina tá fazendo Se liga aí, mané Tu não vai ficar de fora E o remelexo bruto Eu vou te ensinar agora E essa nova dança Que já tá enlouquecendo Swing envolvente As mina tá fazendo Se liga aí, mané Tu não vai ficar de fora O remelexo bruto Eu vou te ensinar agora Um braço vai pra frente O outro vai pra trás Empina a bundinha Desça aí, rapaz Desça aí, rapaz As mina tá fazendo O remelexo bruto E os menino tá fazendo Um braço vai pra frente O outro vai pra trás Empina a bundinha Desça aí, rapaz Desça aí, rapaz As mina tá fazendo O remelexo bruto E a periguete vai fazendo Eita, swing bruto, hein O alôzão aí pro nosso empresário Alô, magno, meu padrão Olha só o remelexo do Fagno Estúdio ali, ó Ô, bicho bruto Os meninos do Tocantins E aí, Jovem Chegou o fim de semana Convido a galera E vou curtir aquele porrozão, viu Lá na praia com as gatinhas Gil Menin C10 O moral de Barra da Estiva Sou praieiro Sou playboy, sou porrozeiro Gosto de mulher Não tenho pena de dinheiro Chegou o fim de semana Sabe como é É cachaça, Red Bull É não na pista com as mulher Eu pego minha barraca Coloco chinelão E vou para a praia Só curtir o batidão Minha gada tá ligada Não sabe o movimento Só no remelexo bruto Chega junto e cai pra dentro Sou praieiro E gosto de fazer amor Sou praieiro É não na pista porque hoje eu tô aqui do Sou praieiro Me gosto de fazer amor Sou praieiro É não na pista porque hoje eu tô aqui do É não na pista porque hoje eu tô aqui do É não na pista porque hoje eu tô aqui do É não na pista porque hoje eu tô aqui do É não na pista com a mulher Eu pego minha barraca Coloco chinelão E vou para a praia Só curtir o batidão Minha gada tá ligada Já tá no movimento Só no remelexo bruto Chega junto e cai pra dentro Sou praieiro Sou praieiro E gosto de fazer amor Sou praieiro É não na pista porque hoje eu tô aqui do Sou praieiro E gosto de fazer amor Sou praieiro É não na pista porque hoje eu tô aqui do E o Brasil da pegada Nós já tome na zoeira É os meninos Não vou no nenhum Os meninos do Tocantins É, doutor Mela Vou te contar as histórias, véi Da cidadezinha Boa demais, viu? Alô, baldaco Gilmeni Cinez O moral de Barra da Estiva Eu fui tocar no baile De uma cidadezinha Conheci uma gatinha Que queria chamecar Falei pra ela Em corte seu corpo em mim Corpinho coladinho Podemos se pegar Eu fui tocar no baile De uma cidadezinha Conheci uma gatinha Que queria chamecar Falei pra ela Em corte seu corpo em mim Corpinho coladinho Podemos se pegar Arrocha só por mim Não para de tocar Na pisada dos meninos Até eu só raiar Arrocha só por mim Não para de tocar Na pisada dos meninos Até eu só raiar Arrocha só por mim Não para de tocar Arrochando nesta mina Vou fazer ela suar Alô galerinha da rosa Puxa foca Puxa e folha senhor Alô Robson das peca do Batrão Gilmene em cinês Um moral de Barra da Estiva Eu fui tocar no baile de uma cidadezinha Conheci uma gatinha que queria chamecar Falei pra ela, encostei seu corpo em mim Corpinho coladinho, podemos se pegar Eu fui tocar no baile de uma cidadezinha Conheci uma gatinha que queria chamecar Falei pra ela, encostei seu corpo em mim Corpinho coladinho, podemos se pegar Arrocha, safoneiro, não para de tocar Na pisada dos meninos, até o sol raiar Arrocha, safoneiro, não para de tocar Arrochando nessa mina, vou fazer ela suar Arrocha, safoneiro, não para de tocar Arrochando nessa mina, vou fazer ela suar Arrocha, safoneiro, não para de tocar Arrochando nessa mina, vou fazer ela suar Alô, Estadão do Tocantins! Aquele abraço dos meninos, viu? Filhos, é claro, roda o som das teclas Os meninos do Tocantins É isso aí, desse jeito aqui, eu não sei cá, o esporte desse boteiro Gilmini ensina eles, um moral de barra da estima Alô, meu brother, amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim Que eu tenho dinheiro, já tem mais de mês, que eu compro fiado E agora eu tenho grana e vou pagar adiantado Alô, meu brother, amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim Que eu tenho dinheiro, já tem mais de mês, que eu compro fiado E agora eu tenho grana e vou pagar adiantado Mas bote pinga-lê, bote pinga-lê, enche o papai e eu quero beber Mas bote pinga-lê, bote pinga-lê, enche o papai e eu quero beber Bote pinga-lê, bote pinga-lê, bote pinga-lê, bote pinga-lê, bote pinga pra mim, que eu tenho dinheiro Bote pinga-lê, bote pinga sem ter dó, bote uma pinga pra mim, que eu quero tomar goró Bote pinga e bote pinga, botequeiro, bote uma pinga pra mim, que eu tenho dinheiro Bote pinga e bote pinga, sem ter dó, bote uma pinga pra mim, que eu quero tomar boró É só tomar nos boró Alô meu brother, amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim, que eu tenho dinheiro Já tem mais de mês, que eu compro fiado, que agora eu tenho grana e vou pagar adiantado Alô meu brother, amigo botequeiro, bote uma pinga pra mim, que eu tenho dinheiro Já tem mais de mês, que eu compro fiado, que agora eu tenho grana e vou pagar adiantado Mas bote pinga e bote pinga e e enche o papai, que eu quero beber Mas bote pingaê, bote pingaê E enche o copo aí, que eu quero beber Mas bote pingaê, bote pinga botequeiro Bote uma pinha pra mim, que eu tenho dinheiro Mas bote pingaê, bote pinga sem pedó Bote uma pinha pra mim, que vamos tomar goró Bote pingaê, bote pinga botequeiro Bote uma pinha pra mim, que eu tenho dinheiro Bote pingaê, bote pinga sem pedó Bote uma pinha pra mim, que vamos tomar goró, irmão Os meninos do Tocantins No volume, o arrojando Os meninos do Tocantins Essa é apaixonada demais Gil Menin C10, o moral de Barra da Estiva Eu sempre te amei Sempre te demonstrei Que te amo Te dei todo o meu amor Mas você só desprezou Quem te ama Acho que iria encontrar Alguém para te amar Como eu te amei Mas quebrou a cara Cai fora Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra agora Pode chorar Pode chorar Te dei todo o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Agora acerta a minha cola Que eu já tenho outra agora Pode chorar Te dei todo o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Já tenho outra Já tenho outra Dona do meu coração Que me dá carinho Que me dá carinho Que me dá carinho Amor e atenção Que me dá carinho Gilmenes CDs O moral de Barra da Estiva Está sem ninguém E quer me conquistar Cai fora Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra agora Pode chorar Te dei todo o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Olha que sai da minha cola Que eu já tenho outra Agora pode chorar Te dei todo o meu amor Você não soube dar valor Não vou perdoar Já tenho outra Dona do meu coração Que me dá carinho Amor e atenção Minha felicidade Não era com você Desaparece Que eu não quero mais te ver Que eu não quero mais te ver Os meninos do Tocantins Escute só o Palaviana da nossa terra, viu? Alô, Paulo Largo Aquele abraço Uma lousão especial Nosso empresário Magno Produções Gilmeni em Sinês O Moral de Barra da Estiva Da minha terra A cultura se inspira Em uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usava Vou contar para você Da minha terra A cultura se inspira Em uma língua caipira Que é fácil de aprender Vou dar exemplo Só com pequenas palavras Que lá a gente usava Vou contar para você Se bate o pé Fala que deu uma pensada Se bate a mão Fala que deu uma mãozada Se bate o cusco Fala que deu uma buscada Então eu bati meu gol Acho que deu uma gozada A Dona Ivete não sabia dirigir Pegou o chevetão E saiu por aí Olhando a frente Eu não vi que ela brecou Já tava bem em cima Então eu bati meu gol Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito braba E amazeia o carro dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela Eu dei uma gozada Na traseira dela A Dona Ivete é muito braba E amazeia o carro dela Da minha terra a cultura se inspira Tem uma língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usava, vou contar pra você Da minha terra a cultura se inspira Tem uma língua caipira que é fácil de aprender Vou dar exemplo só com pequenas palavras Que lá a gente usava, vou contar pra você Se bate o pé, fala que deu uma pesada Se bate a mão, fala que deu uma mãozada Se bate o fusca, fala que deu uma buscada Então eu bati meu gol, acho que deu uma gozada A Donivete não sabia dirigir Pegou o chevetão e saiu por aí Olhando a frente eu não vi que ela brincou Já tava bem em cima, então amassei meu gol Eu dei uma gozada na traseira dela Eu dei uma gozada na traseira dela Eu dei uma gozada na traseira dela A Donivete é muito brava e amassei o carro dela Olha o balance aí, ó Ô bicho bruto Tem uma loução especial pra galera de Arapoema, viu? Olha o balance, balance, balance Os Meninos do Tocantins Gil Menin C10 O Moral de Barra da Estiva E no teclado E roube só mais técnico Sando peneirar Bota pra quebrar meu irmão Minha saudade já chegou Meu coração quer te encontrar Pelas ruas da cidade Eu saio a te procurar Eu vou até em sua casa Eu fico em frente ao seu portão E eu grito pelo seu nome Mas você não me ouve não Visto a sua abertura Até nas redes sociais Em capa de revista Em manchete de jornais E eu quero saber Onde você está Liga pra mim Eu quero tanto te encontrar Eita! Te mando minha mensagem pelo seu e-mail Te ligo toda hora pra saber como você está Mas por que que você não me atende? E nem manda mensagem no meu celular O que aconteceu? Você vai me explicar Eu vou clicar no Facebook pra te perguntar O que aconteceu? Você vai me explicar Eu vou clicar no Facebook pra te perguntar Alô, Fago do Estúdio Solta mais aí, meu irmão Simbora, Milton Lelo O swing é esse, negão E a saudade já chegou Meu coração quer te encontrar Pelas ruas da cidade Eu saio a te procurar Eu vou até em sua casa Eu fico em frente ao seu portão Eu grito pelo seu nome Mas você não me ouve, não Eu saio a sua procura Até nas redes sociais Em capas de revista Em manchete de jornais E eu quero saber Onde você está E liga pra mim Eu quero tanto te encontrar Te mando mil mensagens pelo seu e-mail Te ligo a toda hora pra saber como você está Por que você não me atende? E nem manda mensagem no meu celular O que aconteceu? Você vai me explicar Eu vou clicar no Facebook pra te perguntar O que aconteceu? Você vai me explicar Eu vou clicar no Facebook pra te perguntar O que aconteceu? Você vai me explicar Eu vou clicar no Facebook pra te perguntar É show Valeu, meninos do Tocantins Precisa ter pressão, meu irmão Os meninos do Tocantins Aô, paixão Bota mais, ó, fica pra mim, ó É paixão demais Gilmeni em Cinez O moral de Barra da Estiva Desça pra lá O que aconteceu? Agora eu mudei E você me esqueceu Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer O amor primeiro Se você esqueceu Não foi verdadeiro Agora pare um pouco Reflete e tá na hora E veja as lembranças O que ficou agora Vou deixar rolar Não vou desistir Se você ainda me ama Então volta pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Empuxa aí com os meninos do Tocantins É no volume 1 Olha o balance, balance Deixa pra lá O que aconteceu? Agora eu mudei E você me esqueceu Não deixa rolar O que aconteceu? Agora eu mudei E você me esqueceu Não dá pra esquecer O amor primeiro Se você esqueceu Não foi verdadeiro Agora pare um pouco Reflete e tá na hora E veja as lembranças O que ficou agora Vou deixar rolar Não vou desistir Se você ainda me ama Então volta pra mim Pra mim Pra mim Pra mim É muita paixão Do dia só Vem conselhar aí Só no barulhão Alô, beijudo Os meninos do Tocantins Os meninos do Tocantins O Moral de Barra da Estiva Alô, Fagner Estou Saia a ver, né, meu irmão Olha o pancadão Ei, galera se agita E as minhas vai dançando Que os meninos tá na pista E o grave vai batendo E a mina vai descendo E o meleixo bruto Que os meninos tá fazendo Se liga, meu irmão Não fica aí parado Vem uma gatinha Vem caindo E não sou engado Se liga, meu irmão Não fica aí parado Vem uma gatinha E vem caindo E não sou engado E a pegada é boa Aí eu boto fé Quando os meninos toca A mulherada quer A mulherada quer beber A mulherada quer dançar A mulherada quer curtir Com os meninos sem parar A mulherada quer beber A mulherada quer dançar A mulherada quer curtir Com os meninos sem parar Rebole, vem Rebole com pegada Olha os meninos Deixa eu olho Os meninos na parada Rebole, vem Rebole com pegada Os meninos é chupa, olha os meninos na parada Rodson das Tecas E esse é velho, arrebenta aí meu irmão Alô, Marinho Produções Gilmeni em Sinês, o Moral de Barra da Estiva Olha com o camão aí, a galera se agita As mina balançando, os meninos tá na pista E o grave vai batendo, e a mina vai descendo E o embelejo bruto que os meninos tá fazendo Se liga meu irmão, não fica aí parado Pegue essa gatinha e vem cair no seu engado Que a pegada é boa, os mano botam até quando os meninos toca A mulherada quer, a mulherada quer beber, a mulherada quer dançar A mulherada quer curtir com os meninos sem parar A mulherada quer beber, a mulherada quer dançar A mulherada quer curtir com os meninos sem parar Rebole vem, rebole com pegada Os meninos deixa eu olho, os meninos na parada Rebole vem, rebole com pegada Os meninos deixa eu olho, os meninos na parada Meu irmão Isso é só esse chãozão, vaiê Eita Os meninos do Tocantins Olha o peneirado dos meninos aí, ó Sente só esse chãozão Eita Gil Menin Cinez, o moral de Barra da Estiva Tá curtindo o meu som, porque aqui é diferente Aqui não tem conversa, aqui a pegada é quente O hinga molequinho, cola nessa, meu irmão cai periguete Vai dançando e você vai achando bom O hinga indecita vai dançando, esse bebê vai stimulating Você vê como ela mexe e vem quebrando E vem quebrando o piriguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe Eita véi, a piriguete apavorou Apavorou, apavorou a piriguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe Apavorou, apavorou a piriguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe Apavorou, apavorou a piriguete Os sons vão ligar das piriguete Se enlouquece, apavorou, apavorou a piriguete Com sonsão ligadas, periguete, sinoquete Pode balançar Olha a mulherada rebolando Tá curtindo o meu som, porque aqui é diferente Aqui não tem conversa, aqui a pegada é quente Se liga molequinho, cole nessa meu irmão com as periguete Vai dançando e você vai achando bom Tá curtindo o meu som, porque aqui é diferente Aqui não tem conversa, aqui a pegada é quente Se liga molequinho, cole nessa meu irmão com as periguete Vai dançando e você vai achando bom E vem quebrando, e vem quebrando o periguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe E vem quebrando, e vem quebrando o periguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe E eita véi, a periguete apavorou E apavorou, e apavorou a periguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe Apavorou, apavorou a periguete Solta o som aí pra você ver como ela mexe Apavorou, apavorou a periguete Com sonsão ligadas, periguete se enlouquece Apavorou, apavorou a periguete Apavorou, apavorou as periguete Olha o balanço, balanço, balanço É o seu da pegada, é desse jeito, meu irmão Gilmeni em C10, o moral de Barra da Estiva Mas se tu quiser gostir, forró do bom Lá do som no porta-mala, solta o paredão de som Só que o som dos meninos pra ficar mais embaçado Os moleque é bonichote, ninguém fica parado Se tu quiser gostir, forró do bom Lá do som no porta-mala, solta o paredão de som Só que o som dos meninos pra ficar mais embaçado Moleque é bonichote, ninguém fica parado E a gatinha quando ouve, pensa no peneirado Peça com nós, que meu som tá estourado E a moçada se agita e começa a dançar Peça com nós, que o bicho vai pegar E a poeira vai subir e todo mundo vai mexendo Eita que os meninos vai mexer E as gatinha quando ouve, pensa no peneirado Peça com nós, que meu som tá estourado E a moçada se agita e começa a dançar Peça com nós, que o bicho vai pegar E a poeira vai subir e todo mundo vai mexendo Eita que os meninos vai voendo Alô, roda o som das teclas Vai voendo, é meu irmão Magno Produções, só escutar na ELEVEM Mas se tu quiser gostir o forró do bom A do som do porta-malas, não compare dando som Só que o som dos meninos, pra ficar mais embaçado Moleque é bom de chote, ninguém fica parado Mas se tu quiser, roda o bom A do som do porta-malas, solta o paredão de som Só que o som dos meninos, pra ficar mais embaçado Moleque é bom de chote, ninguém fica parado E as gatinhas, pano, pô, vem só no peneirador E a moçada se agita e começa a dançar E a poeira vai subir e todo mundo vai mexendo Moleque é de chute, o que os meninos vai fazer E as gatinhas, pano, pô, vem só no peneirador E só com nós que o som tá estourado E a moçada se agita e começa a dançar E só com nós que o bicho vai pegar E a poeira vai subir e todo mundo vai mexendo Eita que os meninos vai voendo Gilmeni em cinês, o moral de barra da estiva Aí já não tô lendo, como é que é o barulhão, meu padrão? É o senhor da pegada, é desse jeito, irmão Essa roxinha da moreninha, que tá bom demais E a moçada se agita e começa a dar E a moçada se agita e começa a dar